Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia, hein? É, meus amigos, chegamos a Black Friday e começou a campanha aí de vários bancos com isenção vitalícia aos seus cartões de crédito. Nós vamos começar nesse vídeo começando pela Caixa Econômica Federal, depois nós temos o BRB com isenção vitalícia no segundo vídeo. E no terceiro vídeo eu trago para vocês cashbacks explodindo nas contas digitais. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui nesse vídeo hoje. Meus amigos, a Caixa lançou aí a promoção com seus cartões vitalícios, isenção da anuidade para sempre aos cartões premiums da Caixa. Dá uma olhadinha nessa imagem que recebemos da Caixa Econômica, veja. Black Friday, cartões Caixa. Os cartões da Caixa Econômica contratados no período do dia 21 de novembro a 30 de 11 de 2022 e realizaram os gastos acumulados até 31 de janeiro de 2023 terão anuidade grátis para sempre. Os cartões contemplados são Elo Mais, Visa Gold, Elo Grafite, Visa Platinum, Elo Nanking e Visa Infinity. É, são os cartões top da Caixa, hein? Vamos conhecer um pouquinho desses cartões, a pontuação, a anuidade e o programa de isenção para sempre desses cartões. Vamos começar então pelos cartões participantes Elo Mais. A pontuação é 1,2 ponto para cada 1 dólar gasto. Anuidade 12 de 17,25, total de 207. Já para o Elo Grafite, a pontuação é 1,6 a cada dólar gasto. Anuidade 12,34,50, 414 reais, anuidade do Elo Grafite. O Elo Nanking, a pontuação é 2,3 pontos para cada dólar gasto. Anuidade 12,69, 828. Só que esse cartão tem um diferencial. 4 acessos ao Priority Pass. Exatamente isso que você ouviu. 4 acessos ao Priority Pass, gratuito, se você conseguir atingir a anuidade grátis para sempre nesse cartão. Você imagina, tem um cartão como esse, sem anuidade para sempre. 4 acessos ao Priority Pass. Benefícios do Elo Flex. Além de chip de viagem internacional para você poder usar. Todos os benefícios que a Caixa tem com esse cartão. Como, por exemplo, a pontuação de 2,3 pontos a cada dólar gasto. Se você espera uma promoção de transferência bonificada, você pode dobrar os pontos desse cartão também. Então, é um cartão fantástico para quem está buscando não pagar anuidade e ter benefícios com o cartão de crédito. Eu indico o Elo Nanking da Caixa. Já para o Visa Gold, a pontuação é 1 ponto por cada dólar gasto. Anuidade 12,17, 25, 207 reais. Para o Visa Platinum, a pontuação é 1,4 para cada 1 dólar gasto. Anuidade 12,37, 75, 453 reais. E para o Visa Infinity, 2,1 pontos para cada dólar gasto. Anuidade 12,69, 828 reais. Anuidade desse cartão. Esse cartão também tem um grande benefício. 2 acessos ao Lounge Key até 31 de dezembro de 2022. E 2 acessos ao Visa Airport Company. Esse será definitivo para o cartão. Total de 2 acessos ao Lounge Key, 2 acessos ao Dragon Pass. Pode ser que a Caixa coloque 4 acessos ao Dragon Pass a esse cartão também. Fantástico esse cartão Visa Infinity também da Caixa. Também indico ele caso vocês tenham interesse de ter um cartão sem anuidade para sempre também. com a pontuação de 2,1 por cada dólar gasto. Para você ter a isenção vitalícia, funciona assim. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros. Além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. Visa Gold e Elo+, gastos mínimos acumulados até 31 de janeiro de 2023, o total de R$ 2.000. Ou seja, se você tem um cartão Visa Gold ou Elo+, e você gasta, por exemplo, R$ 1.000 em novembro, R$ 1.000 em dezembro, você já bateu a meta de R$ 2.000. Ou, gastou R$ 1.000 em dezembro, R$ 1.000 em janeiro, bateu a meta, você fica livre da anuidade do Gold ou do Elo+. Para o Elo Grafite e o Visa Platinum funciona assim. Visa Platinum e Elo Grafite gastam os mínimos acumulados R$ 5.000. Ou seja, acumulou R$ 2.500, por exemplo, no mês de novembro. E R$ 2.500 no mês de dezembro, já não pagará nunca mais a anuidade. Ou, gastou R$ 5.000 de uma vez só, na fatura no mês de dezembro, não paga anuidade mais também. Ou no mês de janeiro, não paga anuidade mais desses cartões. Visa Platinum e Elo Grafite. Já para o Visa Infinity e Elo Nanquim funciona assim. Gastos mínimos acumulados R$ 10.000. Ou seja, se você gastar R$ 5.000 em novembro, R$ 5.000 em dezembro, não paga mais anuidade. Se comprar no mês de dezembro R$ 5.000, e R$ 5.000 no mês de janeiro, não paga anuidade. Ou fechar uma fatura de R$ 10.000, não paga mais anuidade no Elo Nanquim ou Visa Infinity da caixa. Essa anuidade vitalícia é para a contratação dos novos cartões. Lembrando que o Elo Diners Club da caixa, até 31 de dezembro, na contratação desse cartão, você tem um ano grátis na anuidade do Elo Diners da caixa. A pontuação do Elo Diners da caixa é 2,3 pontos por cada dólar gasto. 3,3 pontos internacional. É, o cartão te dá acesso ilimitado ao Priority Pass da Caixa Econômica Federal. Três cartões adicionais também com acesso ilimitado ao Priority Pass. Além disso, chip de viagem, transfer urbano, Elo Flex, tudo ao seu cartão Elo Diners da caixa. Você pode escolher o cartão, tanto o preto ou o branco off-white. Esses dois cartões, Diners da caixa, são lindíssimos. Os mais bonitos da bandeira Elo, emitido pela Caixa Econômica Federal, pois o Bradesco e o Banco Brasil ainda não aderiram a esses novos cartões. Portanto, esses dois cartões aqui, tanto o branco off-white ou o preto, que é o black Elo da caixa, você encontra com a Caixa Econômica Federal. Na contratação, você pode escolher o preto ou o branco off-white. Está aí para vocês, Black Friday dos cartões caixa. Caso você queira solicitar esse cartão, este é o contato da Suane para você contratar os cartões da caixa, uma vez que o Zen, o nosso gerente, está de férias. Então, caso você queira, o contato da Suane, ele aparece aqui, o telefone para você chamar ela no WhatsApp e pedir o cartão com a Suane, correspondente da Caixa Econômica Federal. aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então... Johnny Jr., um grande abraço. Léo Lex, um grande abraço. Adriana Amaral, um grande abraço. Gestor com Sing SP, um grande abraço. Wilson Freitas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.